Fala pessoal, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo mais uma novidade pra vocês aqui no nosso canal Underground Forces. E no programa de hoje eu trago uma entrevista com a lendária Seacrist, uma das clássicas bandas da cena Trash Metal do Espírito Santo, em uma entrevista exclusiva com o Batera Adilson, falando da discografia da banda, trajetória da banda na cena e muito mais. Gostou? Então já vai deixando aquele like se já for inscrito no canal e compartilha os nossos vídeos. Não é inscrito ainda? Entra na nossa página, se inscreva, ative as notificações pra receber em primeira mão todas as novidades do canal, deixa aquele like lá pra dar aquela fortalecida e claro, compartilha os nossos vídeos, desde já em meu nome e nome de toda a equipe aqui do canal Underground Forces, o nosso muito obrigado. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, arroba Underground Forces. Então se prepara porque o programa de hoje é o verdadeiro revival da cena nacional com Seacrist aqui no Underground Forces. Pra começar, Adilson, vamos fazer uma volta ao tempo, 1987, o ano que marca o início das atividades do Seacrush. Fale mais aí pra nós sobre o início da banda. Fala, Leonardo. Beleza? Boa noite. Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui no seu canal. É... E tamo junto, tamo junto. Espero que... Muito sucesso no seu canal, como sempre. E vamos lá. É... A gente fundou, na verdade o Seacrush foi fundado em 85. Eu fundei a banda em 85. Eu, Henrique, que eu era o primeiro guitarrista, e Renan, no baixo. Era... Na verdade a gente já era moleque, né? Eu tinha 15 anos de idade. E a gente começou a tocar ali meio que... Pra satisfazer um desejo que a gente sempre... Via bandas que tinham... Tinha poucas bandas aqui no estado, né? Principalmente desse estilo de heavy metal. E poucas não, acho que não tinha nenhuma, né? Quase tinha uma porrada, uma outra banda aí, o Thor, que era mais antiga. E a gente, de vez em quando, tinha alguns shows, a gente ia. E a gente, por necessidade de querer ter, fazer um movimento, fazer uma cena, a gente fundou a banda. Fundou a banda em 85. E eu, Henrique, Renan, e depois veio o Arthur e tal. E várias outras formações, né? É isso aí. A gente fundou a banda em 85. Era na garagem, lá na casa do Henrique, lá num bairro que tem aqui, chama Praia da Costa. A gente morava tudo ali, né? Próximo, né? E é isso aí, a gente fundou a banda em 85. O C-Crash lançou duas ótimas demotapes na cena. Beyond the Eternity, de 1989, e Road to Delusion, de 1990. Fale mais sobre essas demotapes e a sua repercussão na cena. Então, além dessas aí, que você citou, teve a primeira demo nossa. Ela foi gravada em 87, início de 88, que chamava The Lasting Fly. Essa, na verdade, foi a primeira demotape que a gente gravou. E foi gravada em Belo Horizonte. A gente pegou ônibus aqui, fomos pra Belo Horizonte, reservamos. A gente gravou lá no estúdio do... Onde a Gugumela gravava, né? Onde a gente gravou o nosso primeiro disco depois, né? Posteriormente. Mas fomos lá, bancamos tudo, gravamos. Fizemos coisa no peito mesmo, entendeu? E a divulga... E logo depois gravamos as outras duas. As divulgações eram feitas... A gente tinha muito contato com fanzine, né, cara? Muito fanzine do Brasil inteiro, até do exterior. E as divulgações eram feitas através desses fanzines. E a gente não fez uma quantidade grande de cópias pra poder estar divulgando e tal. Porque era coisa... Era relação no peito, na coragem, não tinha grana, todo mundo moleque. Então a gente foi lá, a gente gastou um dinheiro grande pra ter uma gravação de qualidade, entendeu? Então a gente fez uma gravação boa, fomos pra Belo Horizonte, gravamos no estúdio de bom monte de qualidade. E aí sim, aí depois, posteriormente, ia fazendo cópia à medida que ia da demanda, né? Eu não lembro ao certo quantas cópias a gente vendeu daquelas fitas. A gente usou ela mais no intuito, não era nem de vender, né, cara? Era de divulgar o trabalho. Então a gente fez muitas cópias, não sei precisar a quantidade, e mandou pra um monte de lugar. Mandou pro exterior, mandou pro Brasil inteiro. A gente tinha muito contato com outras bandas também. Então a gente era muito ativo nessa área aí, pra galera das antigas, que lembra, né, de fanzine, a galera nova não sabe como é que funciona, mas era carta, correio, a correspondência só através de correio. Era complicado. E a gente distribuiu muita fita, cara. Muita fita. Vender mesmo, não vou nem dizer que a gente vendeu, nem sei se a gente vendeu alguma coisa. Eu acho que o intuito não era vender, era mais divulgar o trabalho, entendeu? E foi feito dessa maneira, dessa maneira. Beleza? E concluindo aí a pergunta que você fez, não foram essas demos que chamaram a atenção do cogumelo. Na verdade, o que chamou a atenção da cogumelo foi que... Porque essas demos a gente mandou pra cogumelo, mandou pra várias gravadoras, e até então não surtiu efeito, né? Assim que a gente esperava. Bem, aceitação boa, mas não houve nenhum convite até então. O convite surgiu quando a gente pegou tudo, fomos pra Belo Horizonte pra gravar o disco. O disco Freezing Hell, ele... Quando a gente gravou ele, a gente bancou a parte da gravação. Nós voltamos toda a gravação, fizemos a reserva no estúdio, passamos uns 15 dias em Belo Horizonte e gravamos o disco todo. E a qualidade do material ficou tão boa, entendeu? Que o próprio Gauguin, que era o produtor, né? Que produziu Sepultura, Rasporão, aquelas coisas todas, ele produziu nosso disco lá no estúdio. E ele mesmo falou, não, o João tem que ouvir essa gravação, tá muito boa e tal, aquela coisa. Isso quando a gente já tava finalizando o disco, assim, né? As gravações. A ideia era a gente mesmo lançar esse disco. Aí, o que que aconteceu? Mostrou pro João, no dia seguinte ele chamou a gente pra conversar, já fizemos a reunião, no outro dia já assinou o contrato. Aí foi que tudo começou, né? Porque o que chamou a atenção foi o excelente trabalho desse disco, o primeiro disco do Inreal, pela qualidade. A gravação ficou muito boa, a gente tava muito bem encaixado, a gente tava muito bem ensaiado. Então, ficou um material muito legal. Então, aquilo ali chamou a atenção, entendeu? Aquilo ali chamou a atenção. Então, ele bateu o ouvido, ouviu, marcou com a gente. No dia seguinte, a gente tava lá, já assinamos o contrato, o contrato de três anos, foi aí que começou a nossa saga na cogumelo. Finalmente, em 1992, é lançado pela Cogumelo Records o debut álbum do Seacrush, Freezing Hell, trazendo oito faixas de um visceral death e thrash metal de altíssimo nível. Fale mais sobre Freezing Hell e a sua repercussão na cena. Então, o Freezing Hell, nós gravamos ele em final de 91 e foi lançado no início de 92. Poxa, o Freezing Hell, cara, pra gente foi um marco, né? Porque a gente, batalhando desde 85, a Zimbana já tinha seis anos aí de estrada, a gente já fazia shows fora do Estádio Espírito Santo, tocava São Paulo, Rio e tal, tava nessa luta aí, Batalha Grande, e esse disco só veio consolidar isso aí, entendeu? E teve uma repercussão, porra, foda, cara, muito boa, muito boa, muito boa. Eu lembro que, eu lembro que fez, a primeira fez mil cópias, a primeira pressa foi mil cópias, aí eu rapidinho, eu não lembro quantos meses, poucos meses, né? Na sequência, seis, sete meses, não sei, já foi pressada mais mil cópias, entendeu? Eu nem sei hoje em dia quantas cópias foram vendidas, mas no início, sabe, aquela aceitação muito boa, essa capa foi feita pelo nosso amigo Kelson, né? O Kelson Frosch, ele é aqui do Espírito Santo, ele, na verdade, ele sempre esteve com o Seacrush no início da banda, né? Quando a gente começou a tocar, 87, 88, 89, ele sempre esteve com a gente aqui, depois ele foi morar em Belo Horizonte, talentosíssimo, né? Um grande artista, e ele já tinha feito algumas capas lá pra cogumelo, e pra gente foi um prazer de ele estar fazendo essa capa pra gente, que ficou maravilhosa, né? Uma arte perfeita. E esse disco, ele foi lançado só em vinil, né? Na época, só em vinil, foi mandado pra fora, teve uma repercussão muito boa, porque a gente, inclusive, começou a partir dali, a gente já tinha uns contatos fora, mas começou a ter contato, por exemplo, no Japão, Canadá, coisas que a gente não tinha só com as demos, entendeu? A gente começou a ter uma visualização mais abrangente em relação ao mundo, assim, vamos dizer, né? Então, ali, muitas portas se abriram, né? Muitas portas se abriram e teve uma repercussão muito boa. A aceitação do disco foi maravilhosa e muito legal foi na época. Foi bacana, e a gente tá entrando na cogumelo, né, cara? A gente aqui do Espírito Santo, pô, é um sonho, né? Qualquer banda daqui, a gente foi a primeira banda aqui do estado, do estilo, obviamente, a conseguir abrir determinadas portas, né? Por exemplo, tocar no Rio, tocar em São Paulo, isso com frequência. Uma coisa é você ir lá, tocar e voltar. A gente não, a gente passava... De 92, quando a gente lançou esse disco, até 2002, 2003, a gente fez um turnê sempre, né? O ano todo, a gente nem parava mais aqui. Na época, eu lembro que o pessoal daqui do Espírito Santo, até... O público, né, a galera, reclamava, pô, vocês não estão tocando mais aqui. Cadê a banda? Cadê? Porque não tinha muita internet, aquela coisa toda. Só quem tava ligado em revistas e tal, esse tipo de coisa, pra saber o que tava realmente acontecendo. Mas quem não era muito ligado, falava, pô, cadê a banda? Sumiu? Só em show, né? E a gente passou a tocar menos. A gente tocava uma, duas vezes, três vezes no máximo, durante um ano, aqui no estado. A gente só tocava fora. O eixo Rio-São Paulo, Sul-Nordeste. Sempre fizemos turnê pelo Nordeste, entendeu? Então, quer dizer, foi bacana. Foi muito legal. Freezing Hell, muito bom. Devido a boa repercussão de Freezing Hell, vocês conseguiram fazer uma tour na Europa. Fale mais sobre essa tour. Então, eu acho que foi em 93. 93, é. É, foi uma oportunidade que a gente teve, na verdade, né? A gente foi uma pequena tour. Na verdade, a gente fez uma pequena tour, um passeio pela Europa. Nós fizemos, acho que foram quatro ou cinco shows. Não foram cinco. É, Inglaterra, França. Só. E Espanha. Um show na Espanha. É, quem... A gente tinha um contato com o Cacá Prax, que ele tava fazendo uma turnê, se eu não me engano, na época do Rádio Porão. E a gente tinha feito, a gente tinha se encontrado em São Paulo. E nisso, trocou o telefonema, e a gente articulou tudo, a gente se jogou. Entendeu? Pra fazer esses cinco shows. Eram quatro, virou cinco. E foi bacana, foi legal, foi legal. É, fã clube fora, a gente tinha um fã clube no Japão. Entendeu? Mas isso veio acontecer depois. Veio acontecer depois. Nosso primeiro fã clube era na cidade do interior aqui, chamada Colatina. E o Zé Luiz Keller fez nosso primeiro fã clube. Aí foi de lá pra cá, surgiu um no Nordeste. Entendeu? Tevei um de Brasília também. Aí tinha um no Japão, mais pra 95, 96. Surgiu um no Japão também. É legal, né, cara? É legal a gente ter pessoas que gostam do seu trabalho e valorizam o trabalho da gente. É bacana. Muitos são amigos até hoje. Com certeza. E por qual motivo até hoje o Freezing Hell não ganhou uma versão em CD? Existe essa possibilidade? Então, na época, né, na época a gente até conversou com o João essa possibilidade de lançar em CD. Porque em 91, 91 pra 92, era só vinil mesmo. Não tinha CD. CD veio depois. Então quando a gente lançou o nosso segundo, que foi o Soynfile, que já foi em CD, rolou essa conversa com o João que a gente tá lançando em CD também o Freezing Hell. Mas não foi pra frente, não aconteceu. Mas vou soltar um spoiler pra galera aí que vai sair agora, vai sair pela Cogumelo. Ano que vem, em 2022, teremos novidades. Vai ter o relançamento do Freezing Hell e o retorno da banda, né? Porque esse negócio de pandemia ficou tudo meio parado. A gente tava meio também numa fase já parada aí uns dois, três anos. Aí com a pandemia, embolou tudo. Juntou três anos parado. E a gente vai voltar a fazer shows justamente pra esse show, pra esse disco, o Freezing Hell. Entendeu? A gente vai voltar a tocar em 2022. Eu não abri a agenda ainda, mas em breve eu vou começar a anunciar isso aí pra galera. Pra galera curtir. Freezing Hell. Remixado, remasterizado. Capa, a mesma capa, mas o trabalho vai ser split. São um monte de coisa, entendeu? Tem muita coisa boa. A gente não definiu os detalhes ainda com o João, mas pro ano que vem, no primeiro semestre de 2022, vai ter o relançamento do Freezing Hell em CD aí pra galera. Muita novidade pra 2022, se Deus quiser. Então, o Soul In Fire, cara, o Soul In Fire, nosso segundo disco, é o Freezing Hell, a diferença, vamos lá, pra galera entender. O Freezing Hell, ele é um copilado de ideias e de músicas que foram criadas e lapidadas de 85, 86 até 91. Então, tem música ali pra ver, essa da Less In Fire, que tá no disco, o Freezing Hell, ela foi uma demotape e foi gravada em 88, 87. Então, pra você ver, ela foi criada, acho, em 86, né? E ela tá no disco de 92, entendeu? Já o Soul In Fire, não. O Soul In Fire, ele, ele, foram músicas, a gente quis manter aquela pegada, era uma época que a gente tava, a gente sempre curtiu o South Frost, Hell Hammer, esses sons mais assim. Então, a gente tava numa pegada bem brutal, entendeu? Resolvi fazer um negócio bem agressivo mesmo. E o Freezing Hell, ele tem aquele trechão, uma coisa mais trechão, a gente quis dar uma nova roupagem ali no Soul In Fire. E ele foi criado, feito e lapidado no período mais curto, vamos dizer assim. A gente passou de 95, e ele começou a ser criado em 93 pra 94, entendeu? Porque a gente tava fazendo a tour do Seacrush, no Freezing Hell. Aí a gente dava uma parada e começava a composição de músicas novas no próximo disco. Então, no período de um ano e meio, dois anos, a gente criou, lapidou e gravou o disco. Então, eram ideias mais atuais. Já o outro de 92, que é o Freezing Hell, tinha músicas ali, ideias de 85, 86 e tal. Essa é a grande diferença dos dois discos, entendeu? E ele teve uma repercussão muito boa. Ele, de todos os nossos trabalhos, eu considero ele o mais pesado, e que teve uma aceitação maravilhosa. A galera curte, até eu curti muito, cara. Curti muito. A procura é muito grande desse disco. No Choice. O terceiro álbum do Seacrush é lançado em 1998. Nessa época, o Seacrush começava a trabalhar uma sonoridade própria. Característica bem peculiar da cena nacional naquele momento. Fale mais sobre o No Choice e a sua repercussão. Então, já o No Choice, ele foi... É um período mais de experimentação. A gente começou a absorver muitas influências que estavam rolando na época, entendeu? E a gente colocou isso nesse disco. Eu, particularmente, na época, eu concordei, eu apoiei e quis fazer. Mas depois, posteriormente, se eu sempre perguntasse agora, você deveria ter feito? Eu acho que não. A gente experimentou muitas coisas, entendeu? A gente criou, inventou coisas novas, arranjos diferentes e tal. Coisas que estavam rolando e tal. E a gente, sabe como é que é? A cena, a maneira que a cena estava, a gente meio que foi naquela. E depois, com o tempo, a gente aprende que funciona assim. Você tem que fazer o seu sonho, deixa a cena, cada um faz aquilo que é o seu estilo, entendeu? Não adianta você ficar se moldando de forma com o que está acontecendo. A pessoa gosta do seu sonho, não gosta do seu sonho. Você não tem que ficar fazendo aquilo que o pessoal quer ouvir. Você tem que fazer aquilo que você gosta de tocar, entendeu? Quem é seu fã vai curtir o seu trabalho, entendeu? Você não faz o negócio porque ele, ah, está se vendendo muito isso hoje, vamos fazer isso. Não, não se faz isso. Dá uma dica aí para a galera aí. Segue o seu som, faça o seu estilo, não se preocupe com essas coisas não, entendeu? Se o cara tiver que gostar, ele vai gostar. Ele tem que gostar do seu trabalho. O seu trabalho não tem que se adaptar ao que o pessoal curte, entendeu? Eu acho que quem gosta do seu trabalho vai curtir do jeito que ele é, original. Beleza? Então, o nosso quarto disco, o What's Go On Your Mind, esse disco, ele teve algumas popularidades, algumas situações interessantes que foi bacana, cara. Foi bacana porque o estilo mudou um pouco porque o Jorge, né, ele tem essa pegada aí mais de groove, essa coisa já é a nossa guitarrista. Então, a gente mesclou as ideias, então tem alguma coisa assim. E tem uma coisa interessante nesse disco que pela primeira vez a gente teve a oportunidade de gravar algumas músicas aqui no Espírito Santo, entendeu? Já tinha, porque em 92 e tal não tinha estúdios bons aqui, né, assim, de qualidade, que pudesse comparar pra gente poder estar fazendo o trabalho. Aí depois, posteriormente, surgiu grandes estúdios aqui também. E a gente gravou algumas coisas aqui, então a gente teve a oportunidade de convidar músicos capixabas pra estarem participando com a gente, fazendo participação em uma música. A música Homem Suicida, né, que essa música é de minha autoria, a música, letra, arranja, tudo de minha autoria. E aí tem a participação do Alexandre Lima, que é o grande compositor aqui do Estado. Tem a participação do Rodrigão, do Dead Fish. Uma galera, né, músico de todas as áreas, todas as vertentes também, né, não só a galera do rock'n'roll, do metal, do HC e tal, mas a galera de todos os estilos de reggae e tal. Galera que era amiga nossa, que acompanhava o trabalho da banda de longa data, então a gente teve a oportunidade de fazer essa festa, vamos dizer assim, e convidou alguns músicos pra fazer essa participação nessa música aí. E esse disco foi legal, entendeu? Foi legal porque pra gente foi bacana isso, a gente teve essa oportunidade, entendeu? Uma coisa que a gente já queria já há muito tempo de ter feito e não tinha como, porque a gente gravava em Belo Horizonte, é complicado, como é que você vai levar muita gente com alguma outra pessoa pra lá, é complicado. Então, a gente tá fazendo aqui, gravando aqui essa faixa, então, por exemplo, viabilizou isso aí e foi legal, foi bacana. E teve uma aceitação boa também o What's Go Go On Your Mind. Entendeu? Parece que lá fora é um dos discos que mais vende dos nossos, entendeu? Entendeu? Quando foi lançado, né? Teve uma aceitação maravilhosa. Então, a gente não tem nada a reclamar dos nossos filhos, não. Todos eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto. Todos foram bem-vindos e a aceitação foi maravilhosa todos eles. Em 2006, o C-Crash dá uma pausa em suas atividades. Fala aí pra nós, Adilson, qual foi o motivo dessa pausa? Então, em 2006, na verdade, a gente não parou definitivamente, né? A gente não gravou disco e tal, mas a gente continuou fazendo shows mas realmente bem mais esporádicos. Foram vários motivos, cara. A maioria dos motivos de ordens pessoais, igual o nosso guitarrista tinha casado, aí teve gêmeos, aí teve um problema de saúde na família dele, aí teve também o outro, o baixista também com problema de saúde na família. Então, quer dizer, então juntou essas coisas todas então a gente pisou no freio. Entendeu? Deu uma diminuída, uma desacelerada, deu uma segurada. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Em 2014, com uma nova formação, o C-Crash retoma suas atividades e de cara lança a ótima Demotape 2014 com duas faixas resgatando a velha sonoridade Death Trash, característica marcante da banda. Fale mais aí sobre essa volta da banda, Gilson, e sobre a Demotape 2014. Então, em 2014 a gente, eu fiz uma formação, eu chamo o Cláudio, né? O Cláudio era nosso baixista e ele sempre foi vocalista em outras bandas, né? Ele tem uma outra banda, tem um outro projeto e tal. E no C-Crash ele fazia backing vocal e nessa oportunidade quando a gente voltou a gente começou e ele foi o vocalista, né? Ele foi o vocalista principal e ele tem um vocal totalmente diferente do Adriano, né? Ele dividia alguns vocais com o Adriano, mas aí ele passou a cantar, só ele. E o vocal dele é totalmente diferente, é mais grutural, aquela parada mais forte. O André Lideck, que é um amigo nosso das antigas, um guitarrista também, ele na verdade era hold da banda quando era moleque e tal. Então, o C-Crash é uma família que sempre está todo mundo junto. Ou ele está nos bastidores, ou ele está, né? Ele é o músico ou ele está nos bastidores. Mas sempre tem alguém. Então, essa formação foi bacana em 2014 pra gente dar uma renovada, né? No gás e tal, com a galera. Foi bacana. Na época nós fizemos grandes shows, tá? Em 2014. Foi muito bom, muito bom em 2014. Em 2017, é lançado o clipe do novo single Back From Hell, que resgata a sonoridade clássica do C-Crash e traz de volta a formação original da banda. Fale mais sobre Back From Hell. Então, Back To Hell, Back To Hell. É, ali a gente quis voltar às origens, né? A formação da banda original, eu chamei o Henrique, né? Que fundou a banda comigo. Então, era eu, o Henrique, o Arthur, que foi o nosso primeiro vocalista e baixista, e o Adriano. Foi legal. A gente estava com, misturando ideias, né? Ideias diferentes, pensamentos diferentes. Então, eu achei legal. Era uma época boa também. Gravando Back To Hell, teve uma boa repercussão o videoclipe, uma boa aceitação, entendeu? E pra gente foi bom esse retorno. Foi meio como um experimento ali. O pena que não foi pra frente no sentido essa formação pra fazer eventos, fazer shows, viagens, por conta justamente da vida particular de cada um. Tanto do Arthur, o Arthur não mora aqui na Grande Vitória, né? Ele mora em Colatina, cidade do interior, Baixo do Andor, na verdade, que é uma cidade do interior aqui, fica a 150 quilômetros, 170 quilômetros. Então, dificultava pra ele poder estar vindo ensaiar, aquelas coisas todas. Então, quando o Henrique tem família, filho e tal, aquela coisa toda. Então, quando pegou nessa parte aí da continuidade da banda no sentido de estar fazendo mais shows, estar viajando pelo Brasil e afora, então houve alguns problemas, entendeu? Então, a gente, essa formação, infelizmente, ela ficou mais pra show perto, alguma coisa aqui mesmo, em Vitória, na velha, na grande, no Espírito Santo, e algum show próximo, entendeu? Então, por isso que essa formação não foi muito pra frente. Muitos fãs perguntam, pô, por que não continuou e tal? Esse foi o motivo, entendeu? Esse foi o motivo. Mas, agora não, a nova formação que eu tô montando, em breve, vocês vão saber qual é, e a gente, com gás total, no caso, pra viajar o Brasil todo, né? Beleza. Adilson, e que os fãs podem esperar do Seacrush para o futuro? Existe a possibilidade de um novo álbum ou alguma outra novidade na banda? Bom, novidade, o que a galera pode esperar, eu vou fazer um spoilerzinho aí, né? A gente vai estar voltando agora em 2022, voltando com a nova formação, que em breve estarei divulgando, pra galera acompanhar aí. Vai estar fazendo um relançamento, né? Vai ter um relançamento do primeiro disco nosso, que é o Frozen Hell, que é o nosso sonho disco, e vai ser lançado em CD, Split e tal, vários formatos. E a gente vai fazer a cogumelo, pela cogumelo recordes mesmo, lançando lá fora, aquela coisa toda, o Brasil todo lá fora. Então vai estar fazendo esse relançamento e a gente vai estar voltando com o turnê, fazendo o turnê. Entendeu? Então 2022 promete, a gente com o gás total na estrada aí, quem quiser fechar show é só bater aquele fio, entrar em contato, que a agenda vai estar aberta em breve. Beleza, galera? Na sua opinião, Adilson, qual o melhor álbum do Seacrush e por quê? Cara, pra mim, pra mim particular, o melhor disco nosso é o Freezing Hell, tá? Eu citaria dois, ficaria entre Freezing Hell e Soify, o segundo. Porém, o Freezing Hell, o seu primeiro, por ser um disco que tem muita história, como eu contei antes aí, é um disco que ele é um compilado de o quê? Cinco anos, seis anos, entendeu? Pra gente chegar em definitiva aquele trabalho depois de cinco, seis anos, lapidando músicas antigas e tal. Então, eu tenho uma certa preferência pelo Freezing Hell. Então, pra mim, o melhor disco do Seacrush é o Freezing Hell. O Seacrush sempre foi uma banda muito ativa, participando de vários shows e festivais. Fale aí pra nós, quais são as suas lembranças dos shows do Seacrush? Ah, cara, a gente, como bem você disse aí, a gente viajava muito, né? A gente tocava muito, a gente se apresentava muito. A gente, igual eu te falei, de 92 até 2004, 2003, era a tornia todo ano, a gente tocava em outro lugar. Cara, eu tenho várias lembranças bacanas, cara. Eu tenho, a gente tocou no garagem, no Rio, algumas oportunidades. Eu lembro a primeira vez que a gente tocou no garagem, não lembro o ano, não lembro. Eu acho que foi 91, 90, 89, 89, não tinha disco ainda, não lembro. É muito tempo, a primeira vez, né? Primeira vez, tocou algumas vezes no garagem, altas lembranças, altas histórias no garagem. A primeira vez que a gente foi pro Nordeste também, entendeu? Tocamos em Recife, Maceió, Aracaju. Pô, massa, cara, muito mais, excepção do público. É legal, né, cara, você, você, saída aqui do seu estado, viajava lá, anda dois mil quilômetros, vai lá, toca, e a galera cantando, cantando a sua música ali, música autoral, a sua própria música, você criou, você ficou lá ralando no estúdio pra fazer, pra desenvolver, pra lapidar, depois gravou, colocou aquele material ali, num CD, e de repente você viaja, o cara cantando, o cara lá de, sabe, o cara nunca te viu na vida, mas conhece a sua música, o seu trabalho. Então, e isso sempre acontecia, entendeu? Eu lembro de altos shows também em Belo Horizonte, lembro de shows em Juiz de Fora, Volta Redonda, cara, tem muitas, interior de Minas, tô aqui uma vez em Canangola, interior de Minas também, cara, eu, muitas lembranças, muitas lembranças, muita coisa boa, perrengue também, né, quando você tá começando, passa perrengue, histórias engraçadas também, isso aí é normal de acontecer, Adriano queimou, levou um amplificador uma vez, quando a gente tocou no Nordeste, primeira vez, lá, atenção, 220, a gente saiu daqui sabendo, só que chegou lá, ele não se ligou naquilo, ligou, queimou o amplificador dele, não era, não era bivolt, o negócio, era 110, ele ligou, não se ligou na hora, essas coisas, né, que acontecem, tem muita história, mas isso aí eu acho que, tem que marcar uma outra oportunidade, tem muita história, que a gente pode contar aí, histórias bacanas e engraçadas, né, ao decorrer desses 30 anos aí, de carreira aí. A cena do Espírito Santo sempre foi muito forte, com ótimas bandas e muito respeitada, fale mais aí sobre a cena do Espírito Santo. Então, a cena, rapaz, é, a cena do Espírito Santo, ela, como é que eu vou dizer, já foi bem melhor, né, eu lembro, rapaz, que em 87, 88, 89, 90 e tal, quando a gente organizava eventos, porque eu também organizo eventos, né, eu sempre organizei, então, quando a gente, por exemplo, ia trazer o It Hammer, The Mist, e tal, aí, a gente fechava o show com os caras e tal, aí eles perguntavam, mas e aí, qual a expectativa de público? A gente fazia show aqui, tinha um teatro, tem ainda, só que não tem mais shows lá, Teatro Carmélia, um lugar cabia mil pessoas e tal, tirava as cadeiras, e poucas pessoas, tudo com ar-condicionado, luxo, entendeu, estrutura perfeita. Aí, quantas pessoas e tal, a cena aqui era tão forte, a gente falava, já vendeu tantos ingressos e tal, a gente, se der pouca gente, vai dar 500, mas dava mil, e eles falavam assim, caramba, mas 500, por quê? Mesmo naquela época, era normal, eles viajarem, pra outros lugares, pra tocar, pra tocar pra 200, 300 pessoas, entendeu, um público bom, 300 pessoas, só que aqui dava 500, porque não dava ninguém, era normal dar 1.800, eu pensava, então a cena aqui sempre foi, como você disse, foi muito forte, era muito forte, muitas bandas, surgiram bandas autorais, entendeu, de qualidade, de tempos pra cá, isso mudou, hoje em dia, praticamente não se vê, tem pouquíssimas bandas autorais, o tal do banda cover, tomou conta, a molecada, quer tocar, aí já quer tocar, tocar no barzinho, musiquinha que todo mundo conhece, e tal, pra pegar as menininhas, mudou muito, né cara, mudou muito, é legal, porque a gente ainda foi remanescente, ainda insistindo ali, aqui de banda local, com som autoral, a gente voltando agora, de repente até incentiva essa molecada, né cara, porque tem bandas autorais, não tô dizendo que não tem, tem, mas são poucas, entendeu, são poucas, são bem poucas, e as que tem não são valorizadas, pelo público em geral, a molecada nova, porque o heavy metal ciclo, né, a molecada vai se renovando, vai ser, eu tava em cima do palco, eu em cima do palco, esses 30 e poucos anos, o que que eu via? Eu via numa época, uma galera que tinha 15 anos, aí passou 10 anos, mudou, poucos, acima de 25, 26, continuou, a maioria só fica ali naquela idade, de 15 até 20, 21, e vai renovando, vai renovando essa galera, então, é, é muito volátil, muda muito, muda o pensamento da galera, então se não tiver grandes bandas ali, nativa, tocando, fazendo grandes shows e tal, pra incentivar essa molecada, falou, pô, quero ser igual aquele cara ali, cara, quero ter uma banda autoral, entendeu? Bom, Adilson, gostaria de lhe agradecer, daí, por participar da nossa entrevista, e deixa sua mensagem final, aí, aos fãs do C-Crush, e também aos seguidores, aqui do canal Underground Forces. Então, pô, eu que agradeço o convite, aí, sempre que precisar, C-Crush estará à disposição, entendeu? Mandar um abraço, pra galera aí, que quem não é inscrito no canal, se inscreva, entendeu? A gente tem que estar sempre unido, e a união faz a força, né, cara? Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, dá aquela força, tamo junto, um abraço pra todos, e a galera C-Crush, os fãs do C-Crush, em breve, novidades da banda, 2022 promete, relançamento do Freezing Hell, turnê pelo Brasil, quem sabe uma turnê por fora também. valeu galera, um abraço, até a próxima, valeu! Bom pessoal, essa aí foi a nossa entrevista da semana, com o Batera Dilson, da clássica banda C-Crush, entrevista exclusiva, que você só assiste aqui, no Underground Forces, gostou? Se já for inscrito, então já vai deixando aquele like, pra dar aquela fortalecida aí, no nosso vídeo, e claro, compartilha os nossos vídeos, pra que o canal possa crescer cada vez mais, se não for inscrito ainda, entra na nossa página, se inscreva, ativa as notificações, pra receber em primeira mão, todas as novidades aqui do canal, cara, e claro, deixa aquele like, e compartilha os nossos vídeos, desde já em meu nome, em nome de toda a equipe aqui do Underground Forces, o nosso muito obrigado a todo mundo, que tem acreditado e valorizado o nosso trabalho, valeu mesmo! Estamos também no Instagram, siga-nos lá, arroba Underground Forces, quer mandar uma crítica, uma sugestão, uma ideia de pauta, olha o nosso e-mail aqui no rodapé da página, fica à vontade pra entrar em contato com a gente, beleza? Então é isso aí, cara, semana que vem, mais um vídeo exclusivo aqui no canal Underground Forces, se cuida, e até semana que vem, stay heavy!